E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu galera, tô mais ou menos, tá ligado? Tô num rolê de moto aqui pra salvar meu dia O Jack tá dentro de casa, tá trancadinho dentro de casa lá, tá na caminha dele, né? Porque o assunto que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo é sobre um assunto relacionado ao Jack também, né? Não é só relacionado ao meu vizinho, ao filho do meu vizinho ali, né? E galera, muita gente tá brava aí com o que aconteceu Eu tô, tipo, muito chateado com o que aconteceu do filho do vizinho ter ido lá em casa E colocado uma carne, tá ligado? Dentro do meu quintal, que certamente tinha alguma coisa de errado nessa carne, sabe, mano? É muito chato isso que aconteceu aí, tá ligado? Tô muito chateado com isso Isso aí realmente não é coisa que se faça, tá ligado? Esse vizinho, ele voltou aqui em casa, tá ligado? Depois disso, acabei pegando ele e gravei, tá ligado? O que eu quero falar com vocês é o seguinte, mano É que, tipo, eu nunca tive a intenção de atrasar o lado de ninguém do bairro, sabe? É, porque o vizinho lá, mano, o velho, tá ligado? Eu fiquei sabendo por um terceiro que, tipo, que eles tão querendo que caiu do meu bairro, tá ligado? Eu vou ter que sair do bairro Uma coisa assim E, mano, o filho do cara joga carne dentro do meu quintal, tá ligado? Sei lá o que que ia acontecer com o meu cachorro Se o meu cachorro pegasse comigo essaquela carne E o fato de eu ter uma moto e fazer uns vídeos Eu não posso ficar no bairro, tá ligado? E um cidadão que coloca veneno, eu acho, né? Veneno naquela carne Pra um cachorro Tá aí tranquilo, tá ligado? Mano, é muito, muito zoado, tá ligado? Muito zoado É complicado Essas coisas que andam acontecendo em casa, mano É só atrasa, tá ligado? Só atrasa, sabe? Atrasa mesmo, atrasa muito Atrasa demais, demais, demais É MT, galera Tá à venda, tá ligado? Tá à venda a moto aí Quem quiser comprar Sei lá Como que faz pra comprar a moto Eu sei que tá à venda, tá ligado? Eu vou trocar de moto Já tô no pet Tipo, é a moto nova E esse filho do vizinho vai tremer de inveja Vai tremer na inveja Na inveja, filho É, bico Vai morrer na inveja o filho do vizinho Como que tá a nossa câmerazinha aqui? A câmerazinha tá ok É, vai morrer na inveja Sete milhões de inscritos Muito obrigado, galera O negócio é louco Chegamos aí nos sete milhões Olha a moto que tá vendo em Binar, rapaz Você é louco A moto aqui é potente, mano A MT-09 vai marcar a história pra mim Tá ligado? Sério Essa moto aqui Ela vai marcar a história, galera Ó, ó Olha isso Você é louco Canhão da NASA, mano Essa moto, velho Essa moto é a moto das motos Tá ligado? Não me arrependo nada De ter comprado essa moto, mano O bagulho é zigo, ó Ó Nessa Nessa Ó o corte O corte também é bruto, hein Você é louco Então, corte do bagulho Chega Ó Dá a pega E bom, o negócio é que O motoca já tá se indo, né Logo, logo Então, nós temos que aproveitar mesmo Se divertir um pouco com ela Opa, 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 opa Opa, opa O que esses caras vão fazer aqui nesse cruzamento aqui Os tiozinhos com atividade meio suspeita de virar do nada, né Senão eles nunca sabem Ó E a moto que esse kickshifter tem aqui, mano Eu queria tanto tirar um pega, tá ligado? No autódromo Com meus amigos, mas Nada certo, né Galera rega, eu acho, mano Já pensou? Fazer um racho com a MT A MT com esse kickshifter aqui, galera Eu consigo mandar marcha nela, hein Sem empinar, tá ligado? É, já pensou? Cê é louco Acho que é da hora de arrancar Até eu a rego, né É, não é Você tá achando que Arrancar de moda, mano É um negócio perigoso, ó Ó Nessa cena O motoca tá zica Zica, 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 zica Causando mais que o carro da tua mão, hein E a câmera tá gravando Tá ok, tá no play a câmera Quebra a mola aqui E o bagulho aqui já vai sair espirrando tudo no grau Fica vendo, ó Já pimpouca nesse cabelo Ó Cê é louco O bagulho é muito brutão, mano Ó, ó Nessa Cês tá vendo o que eu tô falando? É a MT, mano É zica, tio É a MT e o bagulho é zica O negócio é diferenciado, tá ligado? A pegada dela dirigindo É bem diferente da MT Da XJ, tá ligado? Perdão, da MT Como que é a MT? Tivem da MT One, tá? Então, mas enfim Cês entenderam, né? Bom, galera Não esquece aí, ó Quem não tem a camiseta Ou a blusa do canal Vai no meu site Cê tá aqui, ó No primeiro link da descrição Vai lá Cês tá ligado Que eu tô enviando aí Pra todo lugar do Brasil Tá chegando super rápido E o negócio tá top Tá ligado? Tá top Vai lá Garante a sua camiseta Ou a sua blusa 021, hein E grau Grau de novo? Olha isso Nessa arrancada o negócio Tipo, mano Pegou muita velocidade Caramba, esse bairro Aqui tem umas casas bonitas, hein Mano, ó Dá a hora, hein Loucura Bom, vamos acelerar Esse negócio aqui De volta pra casa Tá ligado? Nosso Jackzinho Está nos esperando Lá em casa, né, mano Vamos encontrar com o Jack Tadinho Jack já almoçou E eu não Tá ligado? Jack tá melhor do que eu, mano Cês vê o jeito que é as coisas Jack tá melhor do que eu Jack já almoçou E eu não Mano, acho que eu tenho que voltar aqui Essa avenida aqui Acho que eu tô errando o caminho Ai, que volta? Que volta? Isso aqui volta é aqui mesmo Isso aqui volta, eu volto Entendeu? Isso aqui volta, não é volta Vamos que vamos Soltar a embreagem aqui A moto vira 3 mortal, fi De tanto que o negócio é forte Ó Ó Ó Ó o terceiro Essa Terceiro negócio deslancha Cê é louco Cê é térmido Cê não é louco Deixa o cara lá só ver ele passar ali Que eu não sei se ele vai virar Olha, virou Essa entrada na frente dele Eu ia dar uma fechada no cara Porque ele também tava Na mesma velocidade que eu mais ou menos Zé louco É, mano O negócio é doido Agora eu preciso me resolver Com a vizinhança, tá ligado? Isso que eu fiquei sabendo aí Foi através de um terceiro, tá ligado? Uma notícia meio estranha aí E Não sei não, hein, mano Se eu tiver que sair da casa Vai ser muito chato, né, mano A pessoa tem que parar de fazer os vídeos na casa Tá ligado? Pelo amor de Deus, né, mano Seria muito ruim Seria muito chato O negócio É que Eu vou pegar esses vídeos aí Tá ligado? Que tá aí E vou E vou seguir a lei Tá ligado? Igual falei pra vocês no começo do vídeo O filho do vizinho Vem em casa Conversou comigo Tá ligado? Depois disso Tá ligado? Depois disso E Vocês vão ver A conversa que ele teve comigo aí Tá ligado? Vocês vão ver essa conversa Assunto chato, né, velho? De você falar Eu não gosto de ficar falando Esses tipos de treta não Pra mim é treta Tá ligado? Isso aí Treta não leva Ninguém é nada Tá ligado? Treta Treta não é legal Tá ligado? Só isso que eu digo A câmerazinha tá aqui No pique do Goiás Num vral louco, né Vocês viram? Eu acelerei Já mandei a MT ali Eu já mandei a terceira A moto empinou duas vezes Sei lá Uma Vai dar diferença Na hora que não é trocar de moto Porque vai ser difícil A moto que tem a pegada Da MT Tá ligado? Vai ser muito difícil A moto ser do mesmo jeito Do jeito de andar Assim Dar um despipuco no escape Pelo amor de Deus Ó E ela estica Ela estica E vai que vai, fi Salvamos Bora aqui Bora Pare 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 Eita Parado Pare Pô Deixei o parado Aí Tô parado Já Vindo um carro ali Mas já tá longe Tem que dar uma voada Com um drone Pegar meu drone Dar uma voadinha Pra dar uma brincada Bom O negócio é o seguinte Eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Se você gostou Já sabe Carimbo o dedo Dá um like Que você vai me ajudar Grandão Beleza? Eu venho nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nois Valeu E é Fui Deu E é . E . . . . . Tchau, tchau.